Platin! Não assusta não, Platinovski, é o Alphaben! Começando aqui mais um vídeo de leste, Platinovski. Bom, galera, olha só. Começando um novo servidor, galera. É, vocês devem ter estranhado que o vídeo de ontem ficou sem áudio, né, galera? Sem a minha voz, né? Sem a narração do Alphaben. Por quê? Porque o Alphaben tava sem voz, bem? É isso mesmo. Final de semana, né, Platinovski, você já sabe o que acontece, né? Então, ah, e sem falar nisso, que amanhã também é feriado, né, Ben? Então, já sabe, né? Se estranhar qualquer coisa no vídeo, você já sabe que amanhã é feriado, bem? Enfim, resumindo o assunto, né, galera? Estamos começando aqui mais um servidor, tá bom? Jogando novamente no servidor Fúria. Eu acho, galera, provavelmente vai ser assim o meu último servidor Fúria, tá, galera? Que eu vou jogar, porque, galera, o servidor Fúria tá lotado de hack, Trop. E aqueles hacks é apelão, né, galera? Todo servidor tem, né? Mas só que o servidor Fúria, galera, os caras entram mais. Por quê? Porque ele é 3 dias, né, Trop? Então, o servidor Fúria, ele tem 3 dias. De 2 a 3 dias que tem o servidor Fúria, né, galera? Então, os caras demoram a vez 1 semana, 2 semanas pra tomar ban. E os caras usam hack, né? Os caras ficam 2 semanas jogando o servidor Fúria. Dá pra jogar uns 3, 4 servidor até tomar ban. Então, é por isso que tem servidor Fúria, servidor Bloor, essas coisas. É lotado de hack, tá, Trop? É por causa disso, tá bom? Aí, o que os caras fazem, galera? Os caras entram com conta de hack e entram com a conta principal. Aí, pegam a medalha, colocam na base e depois entram com a conta principal E coloca a conta principal lá na base, tá? Daí, a conta principal que pega a medalha, tá, Trop? É como antigamente no Free Fire, né, galera? Galera, usava hack pra poder pegar a meta, né? Usava a conta de hack pra subir a conta principal pra meta, né? Então, é a mesma coisa, galera. É a mesma merda. Enfim, falando a mesma merda, porque o Leste tá caminhando... Tá indo pro mesmo caminho do Free Fire na época, né, galera? Lotado de hack, bem. Lotado de hack e ele só pensa em skin, skin, skin. Platino! Já comprou sua skin hoje, bem? O Leste não vai arrumar bug, não vai tirar hack, ele vai lançar uma skin de hack pra você, Platinovist. Bom, galera, eu tô aproveitando, eu tava pegando só as caixas aqui da rua e farmando só os galões azuis, né, Trop? Eu não tô querendo quebrar meu cutelo, porque esse cutelo aqui, galera, você usa muito. Na verdade, eu não queria nem ter resgatado ele, né? Porque depois que resgata, eu pego a vida extra também ali, como vocês podem ver, ó. E como o Cedro é lotado de hack, então é bom que você deixe a vida extra pro final, né, Trop? No drop da medalha, né, galera? Porque o hack, ele atira dentro. Não adianta nem se eu usar carro, né? Porque o hack, ele atira dentro do carro, atira atrás das paredes, enfim. Voa com fundação. Opa, o boot ainda me acertou. Aí que eu digo pra vocês, galera, quando eu vim pegar essa coisa aqui, ó, essa caixa, você vai pra frente e espera o boot atirar. Você vai pra frente, o boot atira e depois você volta. Aí, enquanto ele recarrega, é o tempo que você tem pra ir lá pegar o luxo do chão, tá? É coisa de segunda, galera. Se não der pra pegar tudo, você volta. Aí, atirou, eu vou lá... Mesmo assim, ele acertou ainda. Fui no tempo errado. Você tem que ir exatamente na hora que ele atira, galera. Ele atirou, você vai correndo. Deixa eu já aproveitar e ver aqui, sala de cartão. É a roxa. Beleza, sala roxa ainda não apareceu, porque o servidor começou agora. Quando o servidor começa... Ah, o boot aqui atirando de 12. Vem aqui, escravo! Tome! Eu errei até o boot. Já vi que esse servidor vai ser ótimo. Galera, tem um novo jogo também da NetWaze, galera. Tá pra lançar aí também. É... Project EOE. Alguma coisa assim, tropa. O jogo de sobrevivência também é muito legal, galera. Tá pro pre-out, tá, galera? Tô esperando aí lançar. E eu já trago o vídeo pra vocês, tá, tropa? Assim que lançar o jogo, tá bom? Então, o nome do jogo é Project EOE. Procura aí no YouTube, galera. Vocês vão ver alguns vídeos, né? Da galera que conseguiu logar no pré-registro ali, né, galera? Que é um teste, né? Que faz pra poder você mandar as coisas erradas. É o feedback, né, tropa? Pra NetWaze, né? Pra criador do jogo. Pra empresa do jogo, né? Ó, galera. Tô com 100 peças só. Nossa, vou lá na TrigZone triturar tudo isso aqui, galera. Beleza. Vou formar só o galão azul mesmo, galera. Não vou formar esses galão... Ah, eu achei um cutela aqui, ó. Aí eu não preciso usar o meu, né? Mas eu vou usar... Vou quebrar só o galão azul, galera. Ó, 586 peças já. Eu triturar tudo isso aqui. É capaz de dar 1k de peça. É, eu vou lá pra TrigZone, galera. Eu vou triturar isso aqui. É capaz de dar 1k de peça. Até agora parece que eu não encontrei ninguém aqui, ó. Como é que você sabe que o servidor tá cheio de hack? Ah, galera. Quando você entra no servidor, tá 40 pessoas, né? Na fila lá pra poder entrar. Tem 40 pessoas no servidor. Beleza. Aí você entra no servidor. 2 horas depois, você sai do servidor e entra de novo. Tem 20, 25, 30 pessoas no máximo, galera. Por quê? Porque tem hack no servidor. Então a galera some do servidor, tropa. Todo mundo sai. Eu como não jogo por medalha, galera. Então pra mim não faz qualquer diferença. Se tem hack no servidor ou não. Se eu perco a medalha ou não. Se eu ganho a medalha ou não. Pra mim não faz qualquer diferença, né, galera? Bom, eu cheguei aqui no local que eu vou fazer a base, tropa. Eu sempre falo pra vocês, né? O melhor local agora é aqui em frente à bio-reserve, né, tropa? Por quê? Porque aqui tem a sala de cartão verde e a sala de cartão roxo, né, galera? Então no começo do servidor, você sempre pega ali a sala verde, né? Os cartões verdes e vai enchendo a sua base de cartão azul. E depois quando você juntar seu luz, tudo que você tiver que fazer. Quando você estiver no segundo dia, que é a hora que começa a vir os luzes bons nas salas. Aí você já tá cheio de cartão azul. Então você não precisa mais fazer a sala verde, tá, tropa? Então você enche a sua base de cartão azul só aqui fazendo bio-reserve, tá bom? Ó, 994 de peça. Vou resgatar mais a minha... Uns 100k de... 100k, ó. Resgatar mais 100 peças que eu tenho. Bom, galera, eu acabei cortando a parte que eu faço... Nossa, não é aqui não. Eu acabei cortando, galera, aqui a parte que eu faço as fundações duplas aqui, tá bom? Porque senão demora demais, galera, essas partes aqui, tá bom? Mas eu tenho um vídeo aí que eu expliquei aqui no canal, tá, galera? É só procurar aí o que você acha, tá bom? Fazer tudo parede dupla também, ó. Aquela mesma base, galera. A base mais pequena que eu fiz até hoje. Só que essa aqui agora é um pouquinho diferenciada porque eu fiz ela parede dupla, tá, tropa? Pra mim, galera, eu não posso deixar a base normal. Por quê? Pra você, galera, pode deixar normal, tá? Eu, pra mim, galera, eu não posso deixar a base normal. Tem que ser parede dupla porque ela tem que ser um pouquinho mais forte, galera. Por quê? Porque se tiver BR no servidor, galera, eles ficam me procurando no servidor. Faz de tudo pra poder erradar minha base. Enfim, galera. A vida de YouTube é assim, tropa. Infelizmente, é assim. É a mesma coisa do Elgato, né, tropa? Eu sou muito fã do Elgato. Imagina se eu tô jogando no Free Fire e descubro que o Elgato tá na partida. Eu vou caçar ele até onde der. Até achar ele bem. Então é assim com todo mundo, tropa. Então é por isso que eu não fico com raiva dessas coisas, tá? Eu fico com raiva quando a galera fica procurando o servidor que eu tô, tropa. Agora, quando a pessoa tá no servidor ali, acabou se encontrando no servidor sem querer. É mais do que normal que a pessoa queira raidar, né, tropa? Fica caçando no servidor, esse tipo de coisa pra poder matar. Mas, enfim. Vamos continuar nosso vídeo, Platinovski. Platinovski! Amanhã é feriado, Platinovski. E comenta aqui no vídeo, galera, o que você vai fazer amanhã no feriado. Você vai passar o dia jogando o Leste, Platinovski? Aqui, galera. Aqui eu já vou fazer a sala verde. Já vou fazer a sala também. Fazer a sala roxa, não, né? Vou pegar as caixas, né, galera, que tem lá em cima também. Vou pegar a caixa, vou pegar a sala verde agora e já vou olhar se tem o cartão. Se não tiver o cartão, já vou marcar o tempo, tá? Aí não tem, ó. Então daqui meia hora eu posso voltar de novo. Ó, chamar drop. Acho que alguém cheia da sala agora há pouco, né? Tem alguém que dá sorte, galera. Pega e compra, né, a... A cartão roxa ali na... Com um ticketzinho, né, galera? Você compra, se não me engano, 99 tickets, né, pra você comprar o cartão roxo. Ah, galera, vai e compra, né? Beleza. Até agora nada de bom, só um negócio de chamar... Só o chamar drop mesmo. Já temos uma, duas. Pelo menos desarmar nós não estamos mais, né, galera? Ó, 74 peças, só isso aqui, ó. Agora vou pegar as caixas ali de cima, da onde vai pra sala roxa. Vai triturar tudo isso daqui, galera. Já dá pra me avançar a bancada lá, ó. E quase aí, em termos de avançar a bancada e quase aprender bombola, já. Deixa eu separar essas coisas de flecha. É uma arma muito boa, galera. No começo, servidor, se tiver uma... Esse arco e flecha aí é muito top, tropa. É que flecha não. Esqueci o nome desse treco aí, essa besta, né? Cadê nada aqui? Já fizeram, ó. Ficou falando, alguém já fez a sala. É, já pegaram a caixa de arma que tem aqui, ó. Geralmente essa caixa de arma... Se você vir aqui no começo do servidor fazer ela, geralmente você acha uma forja grande, tropa. Já vamos fazer o nosso planador, né, bem? Então vamos upar tudo pra blindagem isso aqui, ó. Aí, ó. No começo do servidor, galera. Acabei de entrar no servidor. A base já tá full steel. O miolo da base. Ninguém mais consegue raidar, galera. Agora, se eu quiser sair do servidor, eu posso sair e voltar só amanhã. Porque aqui agora pra raidar é só C4, né, galera? C4 é o TNT, né? Mas aí TNT é 65 TNT, né, bem? Pelas portas, o cara vai gastar... Vai ficar o resto da vida tentando raidar, né? Porque eu já vou upar a base inteira pra ferro também. E as portas, né, galera? Assim que eu upo a base pra pedra, eu upo todas as portas pra ferro, né? E assim que eu upo a base pra ferro, eu upo todas as portas pra steel. Aí já vamos aprender a bomba óleo. Mas antes, galera, como eu tenho só 4 forjas aqui na base, eu tô jogando... Não tô jogando só, tá, tropa? Eu tô jogando com... O TW10, tá, tropa? Que era o ADM do servidor que eu tava passando pra vocês, beleza? Eu tenho só 4 forjas na base, galera. E daí eu vou... Triturar primeiro o combustível aqui. Antes de começar a raidar, eu vou deixar as forjas queimando, porque senão não adianta, galera. Tem 4 forjas só. Então 4 forjas demora demais. Aqui, tropa, ó. Só se você abaixa aqui em cima, só tem que estar com o planador, viu? Diz aqui pra roupa, ó. Pronto. O certo é se você estiver pelado, galera. Sem roupa nenhuma. Sem equipamento de roupa, né? E aí você fica aqui deitadinho, ó. O cara passa do seu lado que não te vê, tropa. Aí, ó. Triturou com o mochilho, você já... Tchau, 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 tchau.